Porque se não, é fácil, pô, eu vou ficar ali, eu vou ser treinador de um time bom, mas não sou eu que mando, né? São escolhas, velho, né? Então essa é a minha senta que lá vem a história do dia. Ou senta que lá vem a FIC, né? Passou rápido o intervalo, isso aí é pra todas as áreas. Velho, normalmente, eu tô falando tudo isso, mas aí você toma essa decisão e, mano, e afunda, né? E aí você só fica pensando, porra, eu devia ter aceitado a parada e tá lá só completando e ganhando meu dinheiro, tá ligado? Só que aí é melhor você fazer isso dentro de uma empresa, não dentro de uma área competitiva, né? Não que a empresa não seja competitiva, mas se é pra ter uma cagada remunerada, que seja trabalhando num ambiente mais corporativo, não num ambiente mais competitivo, né? Melhor, né? Carteira assinada, tal. E aí foi, velho. Zero a zero, tudo igual. Resumo, porque essa história toda... Pô, alguém tinha me perguntado alguma parada, velho. Alguma parada lá de... Pô, eu quis contar, às vezes vocês falam, conto uma história que você nunca contou, velho. Eu não lembro, não lembro. Tô... É o Gardenal. Ninguém perguntou. A camisa da Itália, né? Nossa, a camisa da Itália levou pra isso? Terroristas ganham. É, e não é que os moleques é errado, os moleques era ruim e tal. Eu acho que tem que ter comando, velho. Eu acho que tem que ter hierarquia. Eu, né? Eu fico muito feliz com a era que teve no CSGO, com a galera, com os jogadores ali tendo um poder muito grande, mandando, tal. E, pô, né? Mas eu acho que no CS moderno, na competição moderno, sem essa hierarquia, você sobrecarrega o jogador, velho. E aí, né? Hoje em dia você já tem técnicos que têm competência pra conseguir administrar o projeto, velho. A era do leite acabou. E essa era do leite acabou se bobear lá em 2006, 2007. O técnico de hoje é o jogador de ontem que não queria saber do segundo mapa. Nossa, aí pegou, né? Gal, o homem do tênis é o cara mesmo. Nossa. Campeão de em tudo, sem vacina e religioso. O seu oi fica maluco. Beijos direto das Olimpiadas de Atlanta 1990. Beijo. Um salve, um beijo. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, velho. A gente pode achar essa... Pra ver se é FIC, a gente pode achar essa preleção pra depois desse jogo aqui de Nave 1. Salve. Às vezes eu tô falando alguma mentira, alguma FIC. É... E aí a gente pega a minha mentira no pulo, velho. E aí a gente vai ganhar. E aí... Elijão, né? Elijão do céu. Aí igual tá o jogo, né? Igual tá quebrada. De costas é difícil mesmo. Quem sabe, sabe, né? Nave 2, complexo zero. Já estou com a preleção na agulha. Galgal. Botafogo de futebol e regadas. Tamo junto. Um salve aí, Botafogo. De futebol e regatas. Tamo junto. Botafogo é bairro, Gal? Não, pô. Vocês ficam com isso. Para com isso, velho. Senão, um dos vai falar que Flamengo é praia, né? Te amo, Gauleia. Tamo junto. Olha aí, ó. O diretor Lelê, ele gosta, né? Ele gosta das histórias... O quê? Perdeu tudo morando de aluguel. Teve um dia da aula de natação para reprovados na autoescola de Curitiba. Wood, Wood. Três aí, né? Contra dois. C4 plantada. A Complexity não dá pra, né? Pra esconder. A Complexity, ela teve a sua chance ali no primeiro mapa, né? Ela teve uma... Ela teve a sua oportunidade ali no primeiro mapa. Não rolou, né? Daqui a pouquinho, a gente tem aí também o Mundial de Rainbow Six. Eu tô achando que vai dar, né? Eu tô achando que vai dar. Mundial de Rainbow Six aí, né? Esse mapa, me parece que é um mapa, né? Mundial, dá pra sonhar com o Brasil indo longe. Na em Rio. Dá, dá, dá. Dá, tem que dar, né? Tem que dar, velho. Vai ter que dar. Salve, meu lindo. Bem, um salve. Bem, pede pro GB sair do GTA RP e fechar lobizinha com nós. Oh, GB. Menino tá viciado demais. E o pior, ele é muito ruim. TNJ Galgal, salve pra São Gonçalo. Salve, São Gonçalo, né, RJ? Quem tá viciadão num GTA RP aí faz parte, né, velho? Alô, alô, Nasa. Tá? É 5 mil calponte, velho. É que sempre foi. Tá viajando, pô. Tá viajando, pô. Viajando. Os preços da mensagem estão que sempre foi aí, pô. Na verdade, eu tenho que... Se essas mensagens acompanhassem a inflação, aí é o que é, né? O preço da mensagem tá igual desde 2018, velho. Valeu, Gal. Valeu. Eu conto contigo. Aí. Ou deixa liderar, ou assume no lugar. É. Mas eu também, velho, né? Eu também entendo quem se coloque na situação de aceitar, né, velho? Porque cada um sabe aonde o calo aperta. E às vezes é isso, velho, né? Às vezes é isso. O cara vai falar, pô, Gal, legal a história, mas no final do mês eu tenho conta pra pagar, pô. E é isso aí, né? É isso aí. Não tem? É a balança, rapaziada. É a balança. Na roda. O time da nave tem uma... Tem uma... Tem um secreto. Tem um secreto. O time. Calma lá, Halster. Calma lá. Pra que isso, velho? É uma balança aqui, então. Tá banido. Tá banido. Quarenta e sete meses é uma caminhada, hein? Abraços. Pô, um abraço, tamo junto. Nave 4. Salve pro A. Que rushzão, né? Duas kills pro green, duas pro flop. Olha aí, é a lei de Brasil, né? Lei de Brasil, velho. Tá aquele 4x0, joguinho encaminhado, nada dá certo pro outro time. De repente, velho, você toma um round ali, 5x7 e tudo mais, velho. Perdeu o eco ali, né? Com o colete 1, 5x7 e rush. Um salve pro Flávio, o Roguinho, o Shapefire. O I.M., ele tem um sonho, né? Ele é o único que não tem arma pro próximo round, mas se ele perder a arma, quem vai dropar pra ele é outro, né? Quem vai pagar essa conta é outro. Ele vai aí tentar dar um prejuzinho, ó. Prejuzinho. Nossa. Um abraço aqui de Marialva, PR maior que Maringá, e nosso atacante Yuri Alberto, hein? Ele vai matar aí do green. Ele vai matar o green, ó. O melhor atacante da atualidade vai Corinthians. Vai Corinthians, tá, mãe? Tamo junto. Vai Yuri Alberto. Vambora, velho. Vambora, velho. JT, JT matou os dois ali cegos pela smoke Olha a complexe aí rapaziada Olha a complexe aí Ah, complexe, pode ir né 27 meses galgal Tamo junto Tamo junto Gal, não adianta o professor ter o melhor método de ensino se o aluno não presta atenção na aula Daivo se aplica no CS É, mas aí você pensa que é uma escola onde você pode escolher o aluno né Nessa situação tem esse detalhe É como se tivesse um processo no green E não plantou né, não plantou 4 a 2 É como se pudesse ter um processo seletivo, uma faculdade ali onde o aluno Pra ele ter aula com um determinado professor Ele tem que passar pelos critérios ali né, básicos do vestibular E aí o aluno pode ser aprovado ou não né Pode ser aprovado ou não Gal, estou desde 2017 sem acompanhar o CS Como os times brasileiros estão, estamos papando tudo Mano, os times brasileiros não sei, mas eu tô velho Eu tô papando legal velho Eu tô papando legal velho Partida pausada As mensagens estão ativadas velho As mensagens estão ativadas Pô, é Eu não entendi o negócio velho Vocês podem me explicar? Eu fui olhar uma parada que é o seguinte velho Vocês, eu sei que tem especialistas aí do chat né Especialistas aí do chat E eu acho que vocês me, o Joel ou o Cruel Tá começando a abertura do Rainbow Six Vamos nave, vamos, vamos nave Ganha isso daí velho Pra nós ver o Rainbow Six também Beleza ele Ou vocês me enganaram Ou tem algo errado aí velho Ontem Eu tava acompanhando o Quebelu Que eu gosto Dos playoffs, das finais do Quebelu E aí vocês me falaram Gal, o formato do Quebelu É Playoffs Winner e Lauer Mas perdeu Hoje perdeu, tá fora Eu falei, beleza Aí fomos aprender Sobre o processo Aí vocês me falaram Que ontem A Lauer Se perdesse Tava fora Não é isso? Aí Eu vi o post da Fúria Que a Fúria acabou perdendo E a Fúria falou O desafio Continuar na Lauer Aí eu falei Ué Tem a Fúria Tem a Lauer 1 a 0 Salve Salve Um salve Um salve pra você Aí que fez aniversário ontem Dan Tamo junto Então tem a Lauer No final das contas Tem a Lauer Manda salve Pra Nova Iguaçu RJ menor que 3 Tamo junto Nova Iguaçu Por um momento Eu olhei o post E falei Pô A Fúria tá viajando Não tem Lauer O chat me falou Tá ligado? Aí pô Tá Loucura Loucura Halzerk Mais um expedilha FC Jogue assim Por favor O chat clama Não 5 a 2 O Blade tá tomando um refri E você não vai falar nada Pô Vai deixar o homem morrer de sede Pô Não é? Vai deixar o homem morrer de sede O problema, velho Não é O que é feito O problema é quem faz Não é? É isso que você tem que entender E isso tem várias coisas O problema não é O que é falado E sim quem fala O Blade, meu amigo Se ele quiser tomar refrigerante Água Café Se ele quiser Pô Girar pra ele ali a câmera O bicho tá Tava dormindo Atrás do No chão Não é? Pô Era eco ali Lope Bisquela Aí, ó Fala do bisquela C4 plantado E 2x3 Já muda de figura Já muda de figura Já muda de figura O round vem pra nave aqui Aí, bisquela Bisquela Aí, ó E aí o bisquela Ainda tira ali O corpo dele E os caras Viram 2x3 Vambora Deixa eu ver aqui Tira Ele tá C4 Ele tá C4 É É O Elijão ali, né O Elijão está Embasbacado, velho O Elijão está Embasbacado, velho E C4 Tóssede, né O Elijão está Fofo, velho O Elijão está O Elijão está Fofo Temos o Rainbow Six Temos o Rainbow Six Calma Daqui a pouquinho Os times estão aí, né Ainda Ainda tá no pré-jogo lá Pixie Buns Entrada dos times Né Daqui a pouquinho A gente vai Se tudo der certo E a nave continuar Aqui do jeito que tá Vambora Consegue aí Hit O Já Foi As Mula ali Debaixo do Cat Virou Virou Mera formalidade Né, rapaziada Virou Virou Mera Mera formalidade Se a gente for ver Aí, né Acredito Que Que estamos No Mais ou menos Tá aparecendo Aquele momento De Call De Call não, né Call e nave não Nip E Astralis, né Tá aparecendo Aquele momento De Nip E Astralis Mas vamos ver Né Pessoal, né Vai guardar JT com 3 de HP Green 96 A nave Vem Pro seu 7 a 2 Né Astralis aí Hoje já conseguiu A vaga Pra cima Da Nip A nave Vai conseguindo Aí A vaga Pra cima Do call Do call E é o que é Né Pênalti Pênalti Terroristas Ganham Já estamos Em agosto Já estamos Em agosto Salve Salve O Barretão E o Pôquer De quinta Tamo junto Barretão E o Pôquer De quinta Vai tentando Achar Alguma Coisinha Um minuto E treze Nada ainda Né 7 a 2 O JT 47 De HP Será que Ainda dá Velho Boa tarde Boa tarde 3 e 24 Uma boa tarde Almoçar Já pode Né Já pode Neste momento Aí Já pode Boa tarde Boa tarde Meu pai sofreu um acidente E está entubado Gostaria de pedir As orações De todos Por ele Obrigado De nada Velho Cara Muita Muita força Aí né Muita energia Positiva Quem aí Do chat Gal 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 Salve Tatuapé Tamo junto Viu É Ué E aí né Guardou O Beat O Joel 7 a 3 O time do Call Ainda vai tentando Né Se manter ali Uma condição Boa Mas a situação Não está Tão favorável Né Situação Aí Nada favorável Aí pro time do Call Que perdeu O primeiro mapa Tava Né Tava Bem No primeiro mapa Chegou a ter ali Né Uma condição legal De De levar pra uma Prorrogação De fazer ali Né Um Um Ter um desfecho Diferente Entradinha Boa Já consegue Levar o JT Legião A roda O Green segura Mas fica com 7 HP Vão buscar Tem um flop Em cima do Cat Ó Ô Anonymous Tamo junto Underful Green O Green Um com 7 HP Nossa Aí queimou Queimou Tem o último Houser Que ali Ó Não vale a pena Né É melhor você ter a W Pro próximo round Mas do jeito Que tá ainda as coisas Né Se quiser Tentar ser o O herói ali Também não Não é isso Que Né Não é isso Que vai Vai determinar Mas é É um pouco Aí de De cada De cada De cada Coisa Né Bomba plantada Tá esperando Ali Às vezes É difícil Né Tomar a decisão Guardar Não guardar Ir Não ir Não ir Alzerk Ah Esse aí né Que iria Conseguiu Né Que iria Conseguiu Quem falou Que Que ele iria Conseguir Conseguiu É E agora Né Como é que fica O herói que tá de A W Um Um Bachete É Meus Amigos Vamos Chegando nos Finalmentes Aí né Descobrindo Como é que Como é que vai Ficar né As vagas O Aí Aí foi Né Aí foi Nave Nove Complex De Três Acredito Que papo De mais Dez Quinze Minutinhos Aí Oi Não sei Mais o que Fazer Com essa Informação O Limas Sim O Limas Bazucou Minha irmã Não é Não Olha o jeito Que Pô Que Bazucou Boa tarde Gal Manda um Salve Para Megera Isabelle E para A cria Lorena Abraço Megera Isabelle E a cria Lorena Aí Um abraço Tamo Junto Viu Cada uma Mais um mês Para a conta Tamo Junto Estamos Juntos Salve 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 Pacotinho Nasceu Já Tá Com Dois Meses Olha Que beleza Que Né Continue Continua Com Muita Saúde Pacotinho Que Beleza Salve De Angra Dos Reis Angra Dos Reis Um Abraço Para Angra Dos Reis Quem Quem é De Angra Hein Gal Confesso Que tem sido Dias bem Difíceis Todo Dormo Pensando Ainda Existir Queria Mesmo Ter Essa Força Que Você Teve Para Superar Tudo Porra Velho Espero Que As Coisas É O Piroca 47 Meses Estamos Junto Estamos Junto Muito Obrigado E Velho Tenta Eu não sei As coisas Têm sido Bem Difíceis Quando Você Está Com Esse Sentimento De Desistir É Um É Um Sintoma E se Você Não Procurar Ajuda Se Você Não For Um Psicólogo Se Não For Um Psiquiatra Esse Sentimento Ele Vai Dificilmente Vai Melhorar Então Procura Ajuda Enquanto Você Ainda Tem A Oportunidade Queria Ter A Mesma Força Eu Tive Força Porque Eu Procurei Ajuda Sozinho Essa Força Ninguém É Um Super Homem Não As Pessoas Que Normalmente Conseguem Sair Achar Força Porque Foi Pelo Caminho Da Ciência Foi Procurar Um Médico Foi Procurar Uma Pessoa Que Trabalha Com Isso T 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 Obrigado. Daqui a pouquinho aí, né? Daqui a pouquinho, temos o Rainbow Six. Daqui a pouquinho, a gente vai de W7M Sports versus o Team BDS, né? Esportes World Cup. Tá 2x0 no momento pro Team BDS, velho. Daqui a pouquinho, a gente tá chegando lá. Aqui, né? 9x3. Salve. Saudades das lãs em Santana. Mega Monkey, Action e Vegamax. Lembra? Era bom, viu? Abraços. Um abraço, velho. 3x. Trocação sincera. Ficou bom, né? O call ruxou aí, plantou, ruxou, bombear, plantou. Temos um ego, velho. Temos um ego. Pra quem aí, né? Tava duvidando que esse call ia conseguir mais alguma coisinha. Galpé que não vai trazer a SL Challenger com Red Canids? Eu vou trazer, velho. Você já tá perguntando aí. É 4 e meia o jogo da Red Canids, velho. Eu vou trazer, velho, né? Já abrimos o dia aí falando da programação e que vai ter, né? Ó, está bueno. Vá Zone, é 4 e meia. É 4 e meia. Vá隈, ó. Vá! 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 Elixir O time da nave não precisou Não precisava forçar Precisa de mais 4 pontinhos Precisa de mais 4 pontinhos O time da nave Jogando desse jeito Acredito Que não vai ter muito Não vai ter muito problema Né? Nave 9 Complex 5 15º round 1 minuto e 32 Agora né? Armado Do time da nave É agora velho Um salve pro Kilimanjaro É nóis O Elijão Pô, quem sabe né? A Complex não comece aí Essa virada né? Não ia ser tão interessante aí Pro torcedor da nave Nem pra quem quer ver A final do Rainbow Six Mas né? Pro qual E pra quem né? Tá Tá torcendo aí Quer ver mais um CSzinho Alzerk 5x3 Vai rolar a virada? Ninguém quer ver o Rainbow Six? Nem isso velho Pode ser que você não queira Ver o Rainbow Six Mas você quer ver o Brasil né? Às vezes tem essa velho Salve Gal Salve Vai Corinthians Iti joia Meu Deus E aí Complex Do nada Como que Como que entregou Entregou mais rápido Que o Sedex brasileiro né? Foi instantâneo Caramba Uma das entregadas Mais e Mais e Não E minha câmera man Foi tão rápido Que Olha lá Olha lá Foi entregada Tá louco Velho É o beat né? Vasco da Gama E nada mais Um salve Para o Vasco da Gama E nada mais Né? Ah Bisquela Foi né? O Underful Consegue uma kill Beat Bisquela Também consegue O Underful Foi o único Que saiu ali né? 23 de HP 10 a 5 No round passado O time do Call Precisava de um momento Né? O time do Call Precisava aí velho De um momento E não Não foi o que rolou Velho Esse momento aí Acabou Acabou sendo Né? Destruído Um round passado Aí Vai guardar É o tempinho Né? Tem 30 segundos Para você ir Mandando sua mensagem Para você aí Né? Fazer o que você Tem que fazer Counterterrorist win Toca aí Toca aqui A nave já está Né? Sossegada E pronta E vambora Vambora Eu tô com 1.3 E pego 200 FPS Que fique é essa Hein? Será? Tá? 11 a 5 Complex Precisa, né? Dessa virada É, 200 FPS Ele deve pegar No desktop, né? No desktop Velho Não falou que pega 200 FPS no CS Às vezes ele pega Ali, né? Muito obrigado 200 FPS No menu Elijão O campo minado Foi o Elijão Ele queria sair, né? Olha lá Não vai levar Não vai levar O Elijão Queria meter O furto Ali na arma Não deixaram O Elijão Levar ali O artefato It 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 Oh, olha o diretor Lelê Aí, que beleza Vem, dois shift subs O que é isso? Tá tendo, hein? O diretor Lelê Aí, tá tendo, velho Pode pedir sub aí Pro diretor Lelê Que tá tendo Fala, Gal Aumenta um pouco A logo da Oi Tá muito pequena Ah, velho Eu acho que não precisa aumentar Também não, velho Né? Não tá Não tá grande Mas também não tá pequena Tá? Do tamanho, né? Tá lá GG ou OT, rapaziada Não adianta, Halzer Não adianta dar essa tiltada Doze a cinco GG ou OT Salve, Gal Pode dar um conselho Para a Freia A gente Time de Criciúma Que tá querendo chegar Nos 20 mil pontos No especial Infelizmente O Big e o Gustavo Tão afundando Tão junto F Big F Gustavo F Esquela O time da nave Não quer ganhar, velho O time da complex Não quer perder Mas tem o Bit Já não tem mais o Bit 2x3 Um salve para a galera Do Free Agente Criciúma Em especial aí, né? O Big e o Gustavo Que tão afundando legal, né? Tão afundando legal Tem jogo, rapaziada Tem jogo Pra quem achou Que tinha ido Que era isso mesmo A complexe aí De forma, né? De forma Impressionantemente Salve, Gal Salve Te amo A complexe de forma Profissional Ainda acreditando Que tem jogo Do secret running Boja Beleza 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 É agora, nossa, já foi um, dois, três, era só uma ilusão, rapaziada, era só uma ilusão, uma pequena ilusão ali, nave 13, complexe 6, e é isso, minha gente, é isso. O Wonderful não foi se envolver, né, foi lá tentar dar um tiro, já saiu, fechando a casa e o time da nave, não vai, né, impossível aí entregar esse 2x5, e acabou, né, hoje duas melhores de três, rapidinho, pra deleite, né, da galera, e que é aí, né, acompanhar o final Brasil, na final do Rainbow Six, eu quero, eu quero, não vou mentir não, velho, entre nave e call, e, né, fim de papo, velho, nave tá pago, sem mais delongas.